Oi pessoal, tudo bem? Hoje, gente, eu vou fazer com vocês uma maquiagem que eu tô usando ultimamente, mas não é uma maquiagem de olho nem nada disso, é uma pele. Porque, nossa, gente, nesse calor tá difícil da maquiagem durar. Né, Clark? Então, eu vim mostrar pra vocês como eu ando fazendo a minha pele. Tem durado horrores nesse calor. Nada extraordinário, mas é uma coisa que eu aprendi com a Dani, Daniele Honorato, pra quem não conhece ela ainda. Eu vou deixar o link do Instagram dela aqui embaixo. E ela dá essa dica lá no Instagram dela. Eu aprendi, botei em prática, funcionou. Fiquei muito feliz, então resolvi passar aqui pra vocês. Mas os créditos são todos da Dani, ela que ensinou lá no Instagram dela. Então, se você continua assistindo esse vídeo, já deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra receber as notificações pra quando tiver vídeo novo. Então, vamos lá fazer essa maquiagem, porque, ó, só tem dica boa hoje, hein? E eu já comecei o quê? Prendendo meu cabelo, né, amores? Porque nesse calorão que tá aqui, tá difícil. Princípio de tudo. Pra tua maquiagem durar mais, na vida você tem que ter uma rotina de cuidados com a pele legal. Não tô dizendo produto caro, não tô dizendo que você tem que usar mil produtos. Mas hidrate sua pele todos os dias, use um sabonete específico pra sua pele. E um passo muito importante, eu vou até pegar ele aqui, ó, minha pele já tá lavada, tá? Um passo muito importante é o quê? É o tônico, gente, que muita gente deixa de fazer, tá? Eu tô usando esse aqui da marca Simple, mas eu vou deixar o nome de todos os produtos aqui no box de informação. Coloco no algodãozinho e vou passar aqui na minha pele, logo após, lavar com o sabonete. O tônico, gente, ele reequilibra o pH da pele, porque o sabonete desequilibra. Então o tônico vem e equilibra pra receber os próximos produtos que você for passar. A bana pra secar, uma coisa importante também é sempre deixar os produtos secarem pra você passar a próxima camada, tá bom? Agora eu vou hidratar a pele. Eu tô usando esse hidratante aqui, ó, Nivea Soft. Ele é muito suave e ele é muito gostosinho. Então eu vou hidratar a minha pele com ele. Ele é muito levinho, gente. Ele é muito hidratante, mas a textura dele é muito levinha, sabe? Então passa no rosto inteiro. Outra coisa muito, mas muito importante é hidratar a área dos olhos, pro teu corretivo não craquelar, tá, gente? Deixa bem hidratado e eu tô gostando de usar o Nivea de latinha. A minha área dos olhos é bem pouquinho, tá? Eu peguei até muito. É bem pouquinho. A minha área dos olhos é muito ressecada. Então, por isso que eu escolhi esse hidratante mais pesado. Tô usando ele faz tempo já, muito tempo. E ele tem dado super certo pra mim. Agora vamos para um produto que pra mim tá sendo, assim, indispensável na maquiagem. Que é o Magic Fix da Ruby Rose. Gente, isso aqui pra mim é indispensável. Ele faz como se fosse uma colinha na pele. E a maquiagem dura muito, muito, muito. Então eu pego um pump, assim, quase cheio. Coloco uma gotinha aqui, uma aqui e uma aqui. Aí a gente vai espalhar. Ah, a impressão que dá quando a gente olha, assim, a embalagem, que é um óleo, mas não é. Ele é uma aguinha mesmo, assim, um... Mas você sente que ele tem uma coisa hidratante, tá? Ó, não sei se vai dar pra ver aí. Que você, ó, ele deixa... Não tá grudento, mas esse mini grudinho que ele dá é o que vai ajudar muito na duração da tua base, da tua pele, enfim. E por último, eu venho com um primer que preenche poros. Então já fica a dica pra vocês. Esse aqui é o Pore Filler da NYX. NYX já vende no Brasil. Ele é um primer... Parece uma massinha, assim. Ele é até meio mousse. E aí você aplica dando batidinhas onde você tem os poros mais dilatados. Que é onde você vai produzir oleosidade mais rápido. Põe na mão, assim, ó. Ele é um... Um moussezinho mesmo. Não esfrega. O que é legal é você dando batidinhas, tá? Batidinhas com arrastadinhas, sabe? E o que sobra no dedo, eu aplico... Na olheira. Fica menos linha, sabe? Ele disfarça linhas. Agora podemos começar com a maquiagem. Eu vou usar a base que eu tenho mais usado. Que eu amo de paixão. Eu sou time base levinha, tá? Eu gosto de cobertura, mas assim, eu prefiro uma base levinha. Porque eu não gosto daquela sensação de base da minha cara, daquele reboco. Eu não gosto. Em qualquer ocasião. Então eu prefiro usar base leve. E a que eu mais gosto é a base fluida da Vult. Gente, a ambulância que passa aqui é uma loucura, tá? Ó, eu gosto de aplicar assim. Assim. Tudo bom! Pai no meu pijão. Eu gosto de aplicar aos poucos, porque senão ela fica escorrendo eternamente no rosto. E não dá muito certo. Deixa ela dar uma escorridinha. E venho espalhando. Ó, pra mim essa cobertura já tá ótima. A textura tá leve, eu não sinto base no meu rosto, ainda vou selar. Mas eu quero uma coberturinha maior aqui no centro. Então eu vou espejar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E vou espalhar. Pronto! Agora eu vou de corretivo. O corretivo pra mim, gente, tem que ser um pouquinho com a cobertura um pouquinho mais alta. Porém, com a textura firme. Então eu vou usar o da Bruna Tavares, que ele tem a cobertura alta. E ele é muito fininho, então eu gosto muito dele por causa disso. Mas assim, eu coloco só mesmo aqui, ó. Nas áreas que eu preciso de cobertura, tá? Tô com uma espinha aqui no meio da testa. E aí eu coloco aqui e um pouquinho na olheira. E vou aplicar com a pontinha da esponjinha. Agora, gente, é que tá o pulo do gato. A gente vai passar um pó HD, pó banana, algum pó que seja solto pra você realmente selar essa maquiagem. Pós de hoje soltos, eles são muito fininhos. Então eu comprei esse daqui, que é o Banana Powder. Eu já tenho um da Louis Ansi e esse é o HD, tá? Ele vem num potinho diferente. Então eu vou usar a primeira vez aqui com vocês. Comprei essa semana. E ele já veio também com uma esponjinha. Vou pegar aqui uma quantidade. E vou... Tem que esticar bem assim, ó. Pra você esticar as linhazinhas. É, gente. Realidade, né? Pressiona contra a pele. Nada de sair varrendo, senão você vai fazer andar o teu corretivo e a tua base. Ó. Deixa assim uma camada. Eu já fiz isso aqui em outros vídeos, mas... Eu não sei, mas esse pó aqui eu tô sentindo que ele é menos amarelo ainda do que o Banana que eu já comprei. E vou passar nas áreas que eu mais suco, fico oleosa, batidinha, gente, apertando contra a pele. Deixa ficar assim farofento mesmo, que depois a gente tira, tá? Faz uma bagunça, tá? Eu tô aqui cheia... Misericórdia. Tô cheia de pó. E agora que eu deixei aí uns dois minutinhos, eu venho com meu pó compacto. Esse aqui é o da Mahave, que é o que eu uso sempre. E venho varrendo, com calma, gente. Não é pra esfregar, tá? É pra você vir polindo. E com muita, muita, muita mãozinha leve, esse pó... Pra levar embora o excesso. Pra não estourar no flash. Esse pó solto que você aplicou, que você vai tá com uma camada de pó compacto por cima. Não tenho o pó HD solto. O que que eu vou fazer? Você vai pegar o teu pó compacto e você vai pegar um pincel bem fofão e denso. Você vai pegar bastante produto e você vai apertar assim, ó, contra a pele. Você não vai fazer igual o movimento que eu fiz agora. Você vai apertar contra a tua pele, pegando o produto e apertando contra a tua pele. Você apertando contra a pele, você não vai mexer na base que tá embaixo, que seria a base ou corretivo. Então você tem que apertar pra aquilo que tá embaixo realmente ficar ali, porque você já colocou o pó em cima. Para o blush, eu não tô usando contorno, gente, ultimamente, porque eu tô gostando de uma pelinha mais fresquinha, assim, sabe? Eu tô usando muito essa paleta que vai até aparecer nos favoritos. Berry Cheeks da Ruby Rose. Esse tom aqui, ó, mais queimadinho. Ele é um alaranjado, mas queimadinho. Eu tô gostando de aplicar assim, ó, da bochechinha pra trás e só. Sem contorno, sem nada muito pesadão, sabe? Mas assim, uma bochechinha rosada, uma bochechinha corada. Com o que sobra no pincel, eu venho aqui e passo assim, ó, bem bagunçado no olho inteiro. E aí ele vai ficar só com uma leve sombra da mesma cor do blush que eu passei. E agora, gente, vem o pulo do gato, que é o quê? O pó finalizador, mas isso não vai garantir a sua duração da maquiagem, tá? O que vai garantir a duração da sua maquiagem é isso que eu acabei de fazer aqui. Então, isso que eu vou fazer agora é uma firula e é pra quem gosta de glow na pele. Se você tem pavor de brilho na pele, se você gosta de uma pele mate, você vai parar aqui, tá? Faz o teu olho, passa o teu rímel, etc. Mas eu gosto de glow. Então eu segui, mais uma dica da Dani, e comprei esse pozinho aqui da Paiô, que é o pó compacto HD iluminador. Aqui é o 02. Ele é rosadinho assim, ó, mas ele é muito fininho. Então como que a gente faz pra ficar com glow, mas sem ficar com cara de school ball? Mas o truque é, tchucha uma vez, tira o excesso e faz o polimento na pele com a mão bem levinha, com esse pincel bem fofo, não me venha com o pincel muito denso, que vai dar ruim, tá? Eu não sei se deu diferença aí no vídeo, mas, gente, dá um glow discreto. E pra finalizar, o que que eu vou fazer? Água termal. Primeiro que refresca, e segundo que tira essa aparência de pó, de que eu acabei de passar pó. Seja iluminador, seja mate. Então eu dou uma esborrifada, não, borrifada, no rosto todo, e deixo secar naturalmente, tá? Vamos lá. Essas são as dicas que eu tenho usado no meu dia a dia, e tem dado muito certo, mas muito certo mesmo. Eu já passei muito calor com essa maquiagem aqui que eu fiz, e ela não sai do lugar, gente. Eu não sei se você esfregue o papel ou alguma coisa, mas sair porque você tá oleosa, andar, a maquiagem, o corretivo, não vai acontecer. Então se essas dicas foram úteis pra você, deixa o teu like, se inscreve no canal, e ativa as notificações, que você não perde nenhum vídeo que tá por vir, que tá cheio de dicas pra vir por aí, tá bom? Um beijo pra vocês, a lista de produtos vai tá aqui no box de informação. E até o próximo vídeo. Tchau!